As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Há crente que não gosta de passar tripulação Mas para entrar no céu, é com luta, meu irmão As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Há reino contra reino, nação contra nação Os pais contra os filhos, irmãos contra irmãos As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação Somos bem-aventurados, quando em lutas nós estamos É nas tripulações, é nas tripulações É nas tripulações, que a Cristo mais oramos As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação As lutas bem passam, não desanimes não Quem crer em Jesus Cristo já tem a salvação A minha vida eu entreguei a Deus Somente Ele é quem olha por mim Aonde vou, aonde estou, é Jesus quem fala por mim Nas horas tristes de sofrimento e de tormento Me ponho a orar Fico orando em pensamento Em Jesus do céu me consolar Perseguição teremos que passar Mas de joelho devemos sempre orar Porque o crente deve estar em oração Que Jesus Cristo sempre tem a sua mão Nas horas tristes de sofrimento e de tormento Me ponho a orar Fico orando em pensamento Vem Jesus do céu me consolar Eu quero sempre viver para Jesus E ir contando o que Ele fez por mim Me deu a vida e o perdão Agora eu canto de todo o coração Nas horas tristes de sofrimento e de tormento Me ponho a orar Fico orando em pensamento Vem Jesus do céu me consolar 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 Naquele dia vestido Limão e glorioso também Com todos os perengrinos Quisera estar em Belém Para ver a manjedoura Aonde um menino nasceu E aquela bonita estrela Que no céu apareceu E para ver os pastores Visitando o Salvador Humilde e satisfeito Num pranto de grande amor Para ver a manjedoura Para ver a manjedoura Aonde um menino nasceu E aquela bonita estrela Que no céu apareceu Música E para ver o menino De Deus o supremo bem É especialmente É especialmente Para isto Que será Que será Estar em Belém Para ver a manjedoura Aonde um menino nasceu E aquela bonita estrela Que no céu apareceu Música 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 Senhor Quero eu perceber A mensagem do céu Cheia de grande poder Toquei Neste mundo de dor Sem conhecer o Salvador E o seu grande amor O mundo Não tem mais valor Longe dele eu estou Pois Jesus me salvou Pois Jesus me salvou Senhor Quero sempre louvar Em seus pés me encontrar Quando Jesus voltar Música Agora contente estou E alegre eu vou Meu Jesus me salvou Você Quer também aceitar O amor de Jesus Que nos veio salvar O mundo Não tem mais valor Longe dele eu estou Pois Jesus me salvou Pois Jesus me salvou Senhor Quero sempre louvar Em seus pés me encontrar Quando Jesus voltar 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 Vou te contar uma história É uma história de cruz Ela era bem pesada Quem carregou foi Jesus Esta tão pesada cruz Foi por Jesus arrastado Pelos soldados romanos Foi Jesus crucificado Nas ruas de Jerusalém Jesus arrastou esta cruz Quantas injúrias passou Como sofreu meu Jesus Esta tão pesada cruz Foi por Jesus arrastado Pelos soldados romanos Foi Jesus crucificado As nossas enfermidades Jesus também carregou Jesus também carregou Por ele só nos darás Graças ao meu redentor Graças ao meu redentor Esta tão pesada cruz Foi por Jesus arrastado Pelos soldados romanos Foi Jesus crucificado Toda do Jornal da Cymre Estou ligado Comunicat Número A Crição Foi por Jesus A Crição A Crição Para a Crição Quando Deus enviou O seu Filho amado E da Virgem nasceu O bem-aventurado A que Ele cresceu Em sabedoria Assim Ele nos deu A paz que concedeu Esta grande alegria Eu quero seguir Eu quero seguir O meu Salvador Sim, eu quero seguir Viver com Jesus Na eterna morada Porque minha casa Já está preparada Eu nunca deixarei E seguir Que achei O divino amor Eu quero seguir Eu quero seguir O meu Salvador Sim, eu quero seguir Viver com Jesus Viver com Jesus 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 é o caminho A vida e a luz O seu carinho O seu carinho Eu quero Eu quero seguir Eu quero seguir Eu quero seguir Porque minha casa Já está preparada Junto ao trono de Deus Se preparado A cristão A cristão O lugar Para ti A perfumes A colso Exaltado 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 A delícias Compulsas Ali Sim, ali Sim, ali Sim, ali De seus anjos E és rodeado Numa esfera De glória E de luz Junto a Deus Nos espera Nos espera Jesus Os encantos Da terra Não podem Na oritéria Do gozo Dali Se na terra Os prazeres Acordem São prazeres Que acabam-se aqui Mas ali Mas ali As venturas Eternas Concordem Com a existência Perpétua Da luz A tornar-nos Felizes Com Jesus Conservemo-nos Em nossa lembrança As riquezas Do lindo país Aguardemos Conosco A esperança De uma vida Já melhor Mais feliz Pois dali Pois dali Uma voz Verdadeira Não cansa De oferecermos Do reino Da luz O amor Protetor De Jesus Se quisermos Gozar Da aventura Que no belo País Haverá É somente Petite Alma pura Que de graça Jesus Nos dará Pois dali Pois dali Todo cheio De amor De ternura Desse amor Que mostró-nos Na cruz Nos escuta Nos ouve Jesus Do sehe A grateful de Deus Quem Deve No Galvário foi levado Meu bondoso Salvador Tudo pelo meu pecado Uma grande cruz levou Carregou o grande madeiro Nas ruas de Jerusalém Ó quanto Jesus sofreu Meu eterno sumo bem Meu Jesus foi arrastado Pelos soldados romanos Foi também chicoteado Pelas mãos desses tiranos Carregou o grande madeiro Nas ruas de Jerusalém Ó quanto Jesus sofreu Meu eterno sumo bem Há alguns dias meditando No meu grande Salvador Meus olhos ficam chorando Sei que o culpado sou Carregou o grande madeiro Nas ruas de Jerusalém Ó quanto Jesus sofreu Meu eterno sumo bem O que Deus sofreu O que Deus sofreu O que Deus sofreu A minha vida em Jesus está segura Meu coração não demonstra um só favor A minha alma sorridente e jubilosa Por esta imensa na ponte do teu amor A minha vida não precisa mendigar Pois nem sedente, nem pamito mais serei Já tenho água, tenho pão, veste e morada Estou residindo na cidade do meu rei Nesta cidade não habita impurezas Nas suas ruas não passeia um malveitor Nas suas portas jamais ninguém ameaça E seus habitantes gozarão paz no Senhor Nos sofrimentos não habitará livre Tristezas nem desgosto nem tripulação Lá só existe a bondade do meu Deus Que suavemente tranquiliza o coração Lá só existe a bondade do meu Deus Que suavemente tranquiliza o coração Lá só existe a bondade do meu Deus Que suavemente tranquiliza o coração Lá só existe a bondade do meu Deus Que suavemente tranquiliza o coração Jesus chama, glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar, quando o céu for enrolado, eu só não der mais luz, com meu nome ouvirei Jesus chamar, passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, glória, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar, Oh que música suave há de ser pra me ouvir, com meu nome Jesus Cristo anunciar, Oh que gozo, pai, alma, lá no sal do céu fui, quando Cristo o meu nome proclamar, glória, glória, aleluia, o meu nome ouvirei Jesus chamar, Maria, glória, aleluia, eu espero ouvir Jesus a me chamar, Oh que música suave, eu espero ouvir Jesus a me chamar, Um dia a tua voz eu ouvi, chamando com muito amor, no meu coração eu senti, e a ti me entreguei, oh Senhor, Tua voz continuarei ouvir, me dando conselhos de amor, quero eu tua palavra seguir, e andar sempre no teu temor, Conceda-me força, oh Senhor, conceda-lhe força, oh Senhor, não deixa contra ti eu pecar, Guiado por sua palavra, oh Senhor, segundo ao Espírito andar, Tua voz continuarei ouvir, me dando conselhos de amor, quero eu tua palavra seguir, se seguir, e andar sempre no teu temor, Se a tua palavra eu ouvir, se a tua palavra eu ouvir, e a ela eu não praticar, Não irei aos teus bens, nem a vida eterna, gozar, Tua voz continuarei ouvir, nem a vida eterna, gozar, Quero eu tua palavra seguir, e andar sempre no teu temor, Compre. E muda. Lúxico. Compre. E muda, Cans animations, E muda, E mudam. E muda, Cans什么. Emät. Esta simples canção Eu quero oferecer meu pai O que ele pês por mim Do meu coração não está Papai, papai, papai Em prova de gratidão Dedico a ti esta melodia De todo o meu coração Sei que muito se esforçou Para mim criar E aí noite trabalhou Pra nada me faltar Papai, papai, papai Em prova de gratidão Dedico a ti esta melodia De todo o meu coração Contra nosso pai e nossa mãe É mandamentos do Senhor O filho que procede assim De Deus terá o céu o amor Papai, papai, papai Em prova de gratidão Dedico a ti esta melodia De todo o meu coração De todo o meu coração Quente, fraco e abatido Que não deis consolação Considere a ti em mim Busca Deus em oração Busca fervorosamente Como o verdadeiro crente Tem Jesus o salvador Conta a Deus a sua história Faz a tua condição Só Jesus te dá vitória Neste mundo de ilusão Confessa a tua fraqueza A Jesus teu salvador E então terá certeza De gozar o seu amor Como o verdadeiro crente Deus da santificação Isto encontrará somente No fervor da oração Só assim podeis achar Doce, vós, perdão e na glória Vais morar Com Jesus e com Jesus Crente, vós, perdão e na glória Crente, fraco ou desperta Cumpre com o seu dever Crente, bela e na glória Crente, fraco ou desperta Qual será o teu prazer Tudo preparado está Alô, rei noticiário Ninguém pode lá entrar Sem a santificação Eram três cruzes ali no Calvário Em um cenário de grande dor O Cristo Santo foi imolado Meio e sereno, cheio de amor Na cruz do meio brilhava o gordeiro O verdadeiro Filho de Deus Queimolado por meus pecados Sobre o madeiro a limpa desceu Na cruz direita estava Dimas Que se inclinava pelo perdão Cristo dizia o paraíso Lhe ofereço por salvação Na cruz do meio brilhava o gordeiro O verdadeiro Filho de Deus Queimolado por meus pecados Sobre o madeiro a limpa desceu Na cruz esquerda está a majestad Que manifesta o seu grande horror Vem ao seu lado Cristo pregado Ainda despreza o teu Salvador Na cruz do meio brilhava o gordeiro O verdadeiro Filho de Deus Queimolado por meus pecados Sobre o madeiro a limpa desceu O que é que é meu ok Segue as pisadas do mestre Andam no caminho da luz Porque religião não salva não Quem dá salvação é Jesus Glória a Deus lá nas alturas Que o seu Filho nos deu Para salvar este mundo Na cruz ele padeceu Segue as pisadas do mestre Andam no caminho da luz Porque religião não salva não Quem dá salvação é Jesus Aqueles que crerem em Jesus E andar como a Bíblia diz Receberá a vida eterna Com Cristo lá no paraíso Segue as pisadas do mestre Andam no caminho da luz Porque religião não salva não Quem dá salvação é Jesus Segue as pisadas do mestre Segue as pisadas do mestre Andam no caminho da luz Porque religião não salva não Quem dá salvação é Jesus Todos com fé em Jesus Todos com fé em Jesus Porque religião não salva não Porque religião não salva não Jesus é o verbo divino Que veio da Virgem nascer Jesus é o verbo divino Com seu celeste em si Revela-me todo o saber Ele é a estrela da vida A geração de Davi Jesus é o verbo divino 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 Que anda no mundo a tentar Minha alma é bem protegida No sangue do meu Redentor Já tenho morada de vida No céu o meu Salvador Jesus é a luz do mundo O anjo da minha visão Seu amor tanto eu vou Que graça me deu redenção Ele é o lírio dos pais Arca da salvação Que me transporta dos maus Ao corpo da bela cia Jesus é o Senhor dos senhores Pastor que me enviará Vários vergem sem flores E nada me faltará Me guia no rio da vida Do Éden celestial Coroa me é concedida No seu palácio real Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça Jerusalém divina Jerusalém divina Visão maravilhosa De Cristo De Cristo a santa igreja 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 Já lembrã Pra todos sempre amém Mansão do rei divino Fulgante de esplendor Moradas dos remidos Onde não há mais dor Teus santos moradores Têm veste como a luz Franqueado pelo sangue De Cristo, pois Jesus Sublime é teu encanto Nova Jerusalém Em ti os salvos cantam Pra todos sempre, amém Sublime é teu encanto Nova Jerusalém Em ti os salvos cantam Pra todos sempre, amém Os santos entoaram O canto angelical Louvando ao Cordeiro Na pátria eternal Já se ouve aleluias Hosana ao bom Deus Meu santo dos arcanjos De sons enchendo os céus Sublime é teu encanto Nova Jerusalém Em ti os salvos cantam Pra todos sempre, amém Sublime é teu encanto Nova Jerusalém Em ti os salvos cantam Pra todos sempre, amém Pra todos sempre, amém A CIDADE NO BRASIL